Até onde é capaz de ir a potência de um filme experimental? É comum pelo fato de sermos, desde cedo, expostos e condicionados a só uma forma de narrativa, que é a clássica, que é a tradicional, que exista um preconceito, uma generalização e uma má vontade como cinema experimental, quando você tem suas primeiras experiências com ele e conceitos sobre ele. Porém, como todo preconceito artístico, isso não passa de um engano e de uma questão de costume. Um filme experimental, quando é bem pensado e bem organizado, bem feito dentro de uma ideia, consegue uma das coisas mais lindas que pode acontecer, que é ver uma obra que te diga e te demonstre diversas coisas e sensações utilizando apenas do poder do que registra com a sua câmera e de como registra aquilo para dizer e demonstrar coisas que podem sair muito mais fortes do que mil tramas ou mil diálogos. Um bom filme experimental consegue contar algo e dizer várias coisas sem a necessidade de uma trama por conta dos impulsos imagéticos que o cineasta organiza, causando algo que se mistura dentro de uma ideia e que te causa uma sensação imersiva muito forte. Ele conta algo e diz muita coisa, só que não da forma tradicional que você vê num filme que segue uma narrativa clássica de se focar numa história ou nos seus personagens. E sim, conta o que ele quer com outros tipos de recursos e formas. A questão, como em qualquer filme, é a força que o cineasta vai usar ou não usar essas obras se utilizando esses recursos e formas enquanto linguagens. O que deixa evidente que um cineasta pode acabar não dizendo nada com isso, do mesmo jeito que ele pode dizer nada com um filme de narrativa clássica, com os respectivos recursos que ele tem em mão. E um cineasta pode dizer mil coisas e dar mil sensações com o que ele tem em mão num filme experimental, assim como num filme clássico. Vai variar da habilidade de cineasta para cineasta. Exemplos não faltam, como Maya Deren, Kenneth Egger, James Benning, Peter Hutton e diversos outros mestres do cinema experimental. Por isso, ter qualquer tipo de preconceito é uma besteira, já que um filme pode ser excelente ou péssimo, sendo ele experimental ou clássico. Só dependendo para isso de habilidades que o cineasta te puxa para a sua criação imagética. Aqui no Brasil, um dos maiores nomes que podemos pensar nesse aspecto do cinema experimental é o Júlio Bressani, um dos maiores gênios do cinema brasileiro, do cinema em geral. Um dos melhores filmes dele, por exemplo, consegue destacar essa precisão do seu experimentalismo. Esse filme é o Memórias de um Estrangulador de Louras, de 1971. Um longa filmado em Londres, enquanto Bressani passava por um exílio por conta da ditadura militar. O filme segue um assassino em série, matando jovens louras iguais, da mesma maneira, sem nenhum diálogo e só se utilizando de sons ambientes e da trilha sonora instrumental. Bressani consegue te fazer megrurar e te causar uma imersão tremenda ao seguir o dia a dia de um homem que é uma besta. Um dia a dia onde o assassinato de mulheres se torna algo banal e um método de trabalho profissional seguido de forma regrada. Bressani mostra que para o mal tudo se mistura. Aquelas mulheres se tornam a mesma, tudo é igual e nada nunca muda. Esse fascínio da imagem com a morte, com o ato de matar em si, é algo que Bressani repetiria depois, de modo diferente, na sua obra-prima Garoto, de 2015. Aqui, em Memórias de um Estrangulador de Louras, ele conduz o seu filme como se estivesse administrando um conceito de imagens, se focando nos assassinatos, mas inserindo imagens do protagonista em situações banais sem nenhum glamour, como ele no banheiro, cozinhando, close seu rosto parado ou lembrança suas enquanto criança. O que só faz crescer a ideia das semelhanças entre aquele homem e uma besta, um animal, uma fera. Bressani, muito inteligentemente, muda os cenários, os enquadramentos, os focos nos objetos em cena na hora de filmar. Faz planos gerais, planos fechados e por aí vai, enquanto filma os assassinatos que seguem com o mesmo destino. O protagonista enforcando uma loira, esse ciclo seguindo e seguindo sem parar, várias vezes, quase que por meio da sua encenação, deixando claro que a forma que a ação acontece pode mudar, mas o destino sempre acaba sendo o mesmo, quando lidamos com o homem no seu estado mais bestial e mais animalesco. Esse foi mais um Fim Cinema, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, recomendar os vídeos para os seus amigos e é isso gente, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.